Poucos artistas brasileiros tiveram uma obra tão influenciada pela literatura brasileira como Nelson Pereira dos Santos. Desde a gênese de sua obra cinematográfica, com Rio 40 Graus, Nelson demonstrou profundo interesse pelo Brasil, seu povo, sua formação, seus problemas sociais. Deve ser ressaltado que nos anos 50, época em que Nelson filmou Rio 40 Graus, o povo brasileiro não tinha espaço nas telas. Os filmes mostravam uma gente branca, europeia e que mesmo nas chanchadas de carnaval, gênero muito utilizado na época, mostrava sambistas, cantores e vedetes brancas. O espaço do negro era quase sempre alegórico e dificilmente de protagonista da história. Isto começa a mudar com Rio 40 Graus. Não é à toa que chegou a ser proibido pela censura, em um país que sempre criminalizou a pobreza. É com vidas secas que Nelson inicia o que passaria a marcar profundamente a sua obra. As adaptações para a tela de clássicos da literatura brasileira. Encontrou em Graciliano Ramos e seus romances de cunho social e realista, um parceiro ideal para mostrar o povo brasileiro e os mecanismos de sua exploração, que nos assolam há séculos, mas sempre indicando a necessidade da revolta. Iniciou um movimento que trouxe para o centro da tela o povo brasileiro de forma irreversível. Muitos outros vieram por esse caminho aberto pelo mestre. Talvez nós vamos encontrar um lugar melhor do que todos. Como não havemos de ser gente um dia? Gente que dorme em cama de couro. Porque havemos de ser sempre desgraçados, fugindo num mato que nem bicho. Podemos viver como sempre, fugindo que nem bicho. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos como Padilha. Bichos do mato como Casimiro Lopes. E muitos bichos para o serviço do campo. Bois mansos. Nelson também investiga a formação do Brasil e do povo brasileiro. Em Como Era Gostoso o Meu Francês, a adaptação livre da história de Hans Staden recupera a língua tupi original de nossos primeiros habitantes. E próximo ao final de sua carreira, homenageia dois grandes pensadores da formação do povo brasileiro. Com os filmes Casa Grande e Senzala e Raízes do Brasil. O Brasil e o povo brasileiro estiveram sempre no centro do cinema de Nelson, sempre tendo como parceiro um grande nome de nossa literatura. Mostrou a opressão dos esquadrões da morte nas periferias das cidades, em filmes como Amuleto de Ogum e A Terceira Margem do Rio. A repressão política explícita em memórias do cárcere e sob a forma de alegoria em asilo muito louco. A perseguição policial aos cultos de origem africana através das adaptações da obra de Jorge Amado. Onde também mostrou como a elite branca insiste em ignorar e diminuir a importância desse elemento formador de nosso povo. As relações promíscuas de uma alta sociedade com o poder do dinheiro. Não só a denúncia social esteve presente. Nelson mostrou como a cultura brasileira se nutre e alimenta um universo mágico presente no imaginário popular e em suas crenças religiosas. Nelson nos mostra um Brasil vivo e pulsante. Presente nas imagens literárias criadas por Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Nelson Rodrigues, Jorge Amado, Lima Barreto. O povo brasileiro mostrado em suas lutas, crenças e beleza. É a este povo que Nelson Pereira dos Santos dedicou sua obra. Música 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 Música